Meu nome é Edson de Freitas Lara, sou pastor da Segunda Igreja Batista em Peruíbe e estou também participando juntamente com a Igreja do Seminário Vida Total da Igreja. Compartilhando com a minha esposa, podemos ver que algumas janelas se abriram no nosso coração em relação ao que é ser igreja. E esse seminário tem trazido um impacto muito grande para nós aqui como igreja. Porque nós tínhamos um objetivo para esse ano de 2015. E Vida Total da Igreja pôde abrir essas janelas para nós aqui. E eu tenho certeza que a igreja agora tem um alvo a ser alcançado em 2015. E as pessoas que foram alcançadas aqui vão fazer parte desse projeto para a glória do Senhor Jesus. Não tenho dúvida alguma de que todos aqueles que puderam participar tiveram a possibilidade de participar desse seminário. Saíram daqui totalmente transformados e impactados. Decididos a ser diferentes. Encarando o fato do que é ser igreja. Anunciando um Jesus vivo. Para que a igreja possa mostrar para esse mundo que ela também é viva. E que eles saíram daqui dispostos a se submeter a Deus. E uma vez se submetendo a Cristo, se submetendo a Deus, ela já está pronta para servir. Que assim seja em nome de Jesus.